Tudo limpo Ventura Oh, Magui Boa desventura Todo homem que pega e não te dá casamento Tu vens de tantas relações que eu já perdi a conta, mano Não sei se é feitiço, mas por ti não lamento Pois eu sei que tu Gostas, boy, de money E essa vida que livras não vai te dar nada de bom Só vai te levar a loucura, vai te levar a loucura Ademã tu és bonita, por isso tanto te procuram Mas só vão te usar ca nunca, vão te usar eu Este mundo está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Te procuram, te postão, não se vê, mas quando provarem Quando te provarem, vai chorar E esse mundo está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Te procuram, te postão, não se vê, mas quando provarem Quando te provarem, vai chorar Assim deixaste o cota, Matias Tais a pensar o que é da sua vida Eu sei que amor não é cheio de barriga Mas é tudo Pois quando os seios caírem Pois quando os seios caírem Esses miúdos não vão te amar Os papoitos não vão te amar Os papoitos não vão pagar mais Quando os seios caírem Esses miúdos não vão te amar Os papoitos não vão pagar mais Este mundo está cheio de ilusão Este mundo está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Te procuram, te postão, não se vê, mas quando provarem Quando te provarem, vai chorar E aqui Este mundo está cheio de ilusão Nos parecem, mas não são Te procuram, te postão, não se vê, mas quando provarem Quando te provarem, vai chorar E aqui Shelly News, tudo limpo E aí